O Porto de Santos foi autorizado pela Marinha a receber navios de 366 metros, as maiores embarcações previstas para a costa leste da América do Sul. A autorização foi dada após a ampliação das bacias de manobra para aumentar o calado no Porto de Santos. As equipes do DENIT atuaram com os serviços para estabelecer a profundidade do porto, que agora conta com 15 metros na parte interna. Com a conclusão dos serviços de dragagem no primeiro semestre de 2020, o Porto de Santos conta com melhores condições de navegação e atracação para que os operadores portuários possam desempenhar com eficiência o seu trabalho. A dragagem é o procedimento de remoção dos sedimentos para melhorar a profundidade e permitir a passagem segura das embarcações. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Legenda Adriana Zanotto